Olá, eu sou Carol Castanha, psicóloga e consultora de diversidade na ACCEMES. Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Como está a sua vontade de iniciar uma pós-graduação? O que você pensa sobre o estudo? Às vezes temos a vontade de estudar e muitas vezes não temos oportunidade ou condições financeiras para isso. A ACCEMES, com um olhar voltado para as questões de inclusão social e pensões de seus colaboradores, lança a oportunidade de concessão de bolsas de estudos para a pós-graduação. Que tal avançar? Preste atenção nos critérios. 1. Precisa ser a sua primeira pós-graduação. 2. Você precisa pertencer ao público da diversidade, que são pessoas negras, indígenas, pessoas LGBTQIA+, pessoas acima dos 50 anos e pessoas com deficiências. 3. Você precisa ter um diploma ou certificado de conclusão de curso superior. 4. Você precisa ter feito a trajetória escolar numa instituição pública ou com bolsa comprovada em uma instituição privada de ensino. 5. Uma entrevista final e classificatória comigo. A importância de uma bolsa de estudos pode ser o diferencial para as novas oportunidades dentro do mercado do trabalho. Quem sabe você pode ser o mais novo estudante ou a mais nova estudante da faculdade de instédio. Caso você esteja dentro dos critérios estabelecidos, diversidade, eu aguardo a sua inscrição. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho